E o Tiago, ele é de Santa Luzia, Minas Gerais, ele mandou a seguinte mensagem. Preços atualizados das motos Honda. Preço de hoje, hein? Fã 160, 15.479. Titã 160, 16.428. Brosta 160, 18.399. 18.000 a brosta, velho. Você tá louco, motorista. Twister CBS, freio combinado, 20.520. Twister ABS, 21.768. Twister ABS SE, eu não sei o que é SE, enfim. 22.086. Mas, com certeza, esse SE deve ser alguma bosta, alguma bobagem. XRE 190, 20.146. Meu Deus do céu, velho. Uma XRE 190, preço de um Twister, velho. Meu Deus do céu, mas... É, preço de um Twister, praticamente. XRE ADV. Meu Deus do céu. XRE, não. XRE ADV? Não sei, enfim. 20.783. XRE 300. Deve ser... Não deve ser a XRE, né? Deve ser a ADV, né? A ADV 150, né? Deve ser essa. Eu vou deduzir que é a ADV 150, a Scooter, tá? 20.783. XRE 300, 26.290. XRE 300 Adventure, 27.000... Ah, tá. Ele tá corrigindo. É a XRE 190 ADV, tá? Deve ser a vermelha que tem mais 10 cavalos. A XRE 190 ADV está por 20.783. Meu Deus do céu. O que tem demais nessa bosta? Só adesivos cabriocráticos? Você paga 500 reais a mais, 600 reais a mais, 600, 600 reais a mais. Ah, velho. Você tá brincando, velho. Você tá brincando. Vamos lá. XRE... Ai, meu Deus. XRE ADV. 27.390. Gente, é 1.100 reais mais cara. Só pela cor, velho. 1.100 reais mais caro só por causa da cor. Meu Deus, velho. CB500F. 40.600. CB500X, 43.600. O que eu acho mais absurdo é a XRE 300, 26.290. E a XRE 300 Adventure, ADV, 27.390. E ele tá dizendo aqui, o Thiago, ele tá dizendo que é a Baimotos Santa Luzia. Concessionária Baimotos Santa Luzia. O preço não tá... Eu não tô nem criticando a concessionária em si, tá? Porque o preço da CBFX, 500FG, tá até bom. Comparado a Maranhão, outros estados aí, tá até legal. Você que estiver em outro estado, compra lá, ó. Vai lá com o preço tá bom. Se tiver pra pronta entrega... E agora o que eu acho mais absurdo é a XRE 300, cara. 26.290, a normal. Que inclusive tem a cor cinza que eu acho linda. Eu compraria essa, inclusive. E se você quiser pagar cor diferente... Porque só tem isso, tá, gente? Não tem mais nada de diferente. Que é a ADV, 27.390. E vocês querem saber uma coisa? Não aparece no documento isso. Parece que não tem no documento essa diferença. Quem tem a ADV aí, coloca pra ver se tem a diferença. Porque na hora da tabela FIP, eu não sei se tem como diferenciar a ADV da normal. Porque se pagou mais caro, na FIP tem que tá mais caro também. Correto? Será que tem na FIP, a ADV? Como é que diferencia isso no documento? Será que aparece lá a ADV? Qual a diferença da ADV pra outra? A cor? Só? Tem mais 10 ou 20 cavalos? Esse é o problema. Eu tenho um relato de um inscrito. Um relato muito... Uma coisa muito séria. Que ele comprou uma ADV. Uma Honda ADV. E no documento não tinha ADV. E aí na hora da tabela FIP... Da FIP... Não tinha como ele comprovar. Porque houve um... Parece que a Honda não botou. Ele exigiu isso. Ele disse, cara, eu quero que bote uma ADV. Bota a ADV aqui no documento. Porque eu quero comprovar isso na hora da tabela. A FIP. Pra valorizar minha moto se eu paguei mais caro. E parece que não tem isso. Então quem tem aí, por favor, confirma, tá? Ó, detalhe importante. Meu querido Hoffman... Ele disse que não tem diferença. O João Hoffman, ele tá dizendo aqui... No documento da XRE é tudo igual. Então essa é uma situação muito séria. E que eu tô com uma matéria engatilhada. Mas eu não queria fazer uma... Antes eu tava apurando isso direitinho. Mas pelo jeito é verdade. E eu tô pensando em fazer uma matéria muito séria sobre a Honda. Sobre essa situação. Eu tenho vários documentos aqui. Mas eu tô vendo se eu vou montar essa matéria. Exatamente sobre isso, tá? A XRE, eles tão cobrando mais de mil reais. De diferença de uma... De uma XRE normal. Pra uma... Uma ADV. E na hora... No documento não tá lá discriminado. Então como é que o cara vai comprovar que é uma ADV que é mais cara pra tabela FIP? E por que ele tá pagando mais caro? Tem que tá discriminado isso. Tá? Então presta atenção você que vai comprar uma XRE. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora. E vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador. Mas principalmente um apoiador. Vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo. Seja membro. Muito obrigado.